Antes de um segundinho, eu peço que se você é fora Bolsonaro, você se inscreva aqui no canal, ó, fica aqui embaixo, botão inscrever. Agora vamos falar sobre o... sobre o ministro Milton Ribeiro, ex-ministro, né, Milton Ribeiro, e o que que aconteceu? Ó, o Milton Ribeiro foi... foi convocado, intimado pra depor na Polícia Federal, ele foi à Polícia Federal e ele tentou se salvar. Foi isso que ele falou, ele tentou se salvar. O que que disse o Milton Ribeiro? A primeira coisa que ele disse, ele disse que, sim, foi o Bolsonaro quem ordenou que ele recebesse os pastores Gilmar e Arilton, que são os dois pastores que pediam propinas a prefeito. Pelo menos 10 prefeitos e já tinha saído na mídia que eram 13, mas 10, assim, garantidos com falas, com aspas, eles falando, confirmaram que os dois pediram propina. Então é o tipo de caso que você tem muitas testemunhas e muitas provas. Tá, aí ele disse que foi o Bolsonaro. Ele tentou aliviar pro Bolsonaro quando ele viu que as perguntas estavam indo numa direção que ia ficar ruim pro Bolsonaro. Por quê? Primeiro ele falou que foram os dois. Que foram os dois, não. Que foi o Bolsonaro quem mandou ele receber os dois. Depois ele disse que ele não sabia dos pedidos de propina. Falou, não, não sabia, não sabia. Ele tava em todos os encontros, mas ele não sabia. Só ele não sabia. Um monte de prefeitos recebendo pedidos de propina, as ervas sendo todas enviadas pra essas cidades, as bíblias superfaturadas sendo pagas com o dinheiro do Ministério da Educação. Só isso aí já é um crime. Pagar bíblia, ainda mais superfaturada, com o dinheiro do Ministério da Educação já é crime, viu? Já era pra dar prisão pro ministro e pros outros envolvidos. Com a própria foto do ministro, quer dizer, o conceito da impessoalidade na gestão pública, foi pro espaço, mandou um abraço pro ministro, que ele não seguiu jamais, com foto dos dois. Ok, mas ele disse pra Polícia Federal, ele disse o que ele tem que dizer, né? Que o advogado dele deve ter mandado ele dizer que ele não sabia desses pedidos de propina. Ele disse também que foram poucas reuniões, só que na agenda oficial do ministro eu mostro que foram várias. O problema não é nem esse, é que tem vídeos de dezenas de reuniões até fora da agenda do ministro em que os pastores estão com ele. Pior do que isso, tem vídeos, depois que o ministro falou que depois de certo tempo ele percebeu que tinha alguma coisa errada e ele denunciou pra controladora geral da União. Só que pra Polícia Federal, ele falou isso pra mídia, só que pra Polícia Federal ele falou que não, que ele não sabia. Aí ele cai em contradição de novo, senhor ministro, tem um vídeo seu falando com a Rede Globo e que saiu em todos os canais, eu até falei isso aqui, em que o senhor ministro fala que, ex-ministro né, que o senhor percebeu que tinha alguma coisa errada e até denunciou. Aí agora vem aqui na Polícia Federal falar que não sabia, parece que sabia ou não sabia. O pior é que depois da denúncia, que não foi ele que fez, agora fica, tem todos os indícios de que não foi ele que fez, que foi algum dos prefeitos que recebeu pedido de propina e não deve ter recebido a verba porque não aceitou pagar, que fez essa denúncia. O ministro continuou viajando em avião da Força Aérea Brasileira, que é ilegal, viu? O ministro não pode levar amigos em voos oficiais com o avião da FAB, não pode ficar dando carona não. Já carona pra familiar, que é um negócio assim, escabroso, já não pode. Mas pra amigos, é que não pode mesmo. Aí olha só, o ministro falou que não, que não sabia, tudo mais, caiu em contradição novamente. Quer dizer, é um depoimento em que o ministro tenta não se incriminar, mas ele vai caindo em contradição com entrevistas que ele deu antes. Quer dizer, tá ruim pra ele. Aí as perguntas foram levando ao seguinte, peraí, o Bolsonaro mandou você receber dois pastores, esses pastores têm aqui as denúncias de vários prefeitos, eles ainda não foram depor, primeiro, depois foi o ministro. Os prefeitos vão confirmar tudo isso pra Polícia Federal. Tem várias denúncias de que esses pastores que não trabalhavam no MEC, não, nem trabalhavam, não tinham nem cargo oficial. eles iam nos eventos oficiais, sabe sei lá porquê, a pedido do Bolsonaro, agora confirmado pelo ministro na própria PF, e aí eles pediam propina. Você falou que tinha denunciado que tinha coisa errada, mas agora falou que não sabia, então você denunciou, vozes da sua cabeça. Tá, então tem uma coisa, quando você, quando o Bolsonaro mandou você receber esses dois pastores, o que aconteceu depois? Aí o ministro pensou, peraí, peraí, tá ficando ruim pra mim e pro Bolsonaro. Aí o ministro falou, não, mas o Bolsonaro, ele não perguntou como é que foi o meu encontro com esses pastores. Aí ele fala, preciso o Bolsonaro perguntar como é que foi o encontro? Se o ministro se encontra com os pastores, eles começam a fazer várias reuniões com prefeitos de municípios pequenos. A verba começa a ser enviada pras cidades, a propina começa a ser paga. E eu posso te dizer que a propina foi paga, porque tem foto das bíblias, tem vídeos das bíblias sendo distribuídas com foto do ministro e dos pastores. Bíblias que foram compradas, mil bíblias por R$70 cada uma. Eu vou te falar R$70 uma bíblia. Ah, e quem vendou a bíblia? A gráfica do pastor. Olha, se você me disser que isso não é corrupção, eu vou falar, vai pro hospício, porque isso é corrupção, assim, tem todos os indícios. Aí, ele falou, não, mas o Bolsonaro me perguntou. Claro, o Bolsonaro não precisava se perguntar, porque o Bolsonaro podia perguntar pro pastor amigo dele. Se o Bolsonaro pede pro ministro, ó, recebe fulano, obviamente o fulano vai dizer pro Bolsonaro depois ligar ou falar no WhatsApp e falar, olha, foi assim, assim, assado o meu encontro com o ministro, deu certo, agora a gente vai tocar o esquema das propinas. É isso. Tocou o esquema das propinas, aí começaram a usar a verba do MEC, isso é coisa que a Procuradora-Geral da República e a Polícia Federal tem que investigar, usar a verba lá do Ministério da Educação e desviar essa verba pra construir igreja evangélica em cidade minúscula. Igreja evangélica lá do Ministério Deus para Todos, que é o ministério lá da igreja desses dois pastores. Pra quê? Aí eu vou te falar novamente, porque eu tenho certeza que a Polícia Federal sabe disso, porque eles não são ingênuos. Eu tenho certeza que ministros do STF que estão no TSE, quando vem isso, eles sabem isso porque eles não nasceram ontem também, mas eu tenho certeza também que 99% da população não sabe, porque a população, nem tem a obrigação de saber, mas a população acaba sendo ingênua nessas coisas. Essas igrejas são construídas pra que dentro das igrejas, o Bolsonaro, os pastores ali, comprem votos em dinheiro vivo, antes da eleição. Eu falo, ó, você vai votar em fulano, fulano, cicrano, fulano, cicrano, beltrano, e eu tô te pagando aqui 50 reais, 100 reais, 150 reais. Ainda mais, isso funciona em cidadezinha do interior. E eu sei, porque eu tenho amigos que trabalham em fiscalização, eles vêm isso, não pense que os tribunais regionais eleitorais, que o TSE não sabe disso, e é quase impossível impedir essa compra de votos, porque é muita gente comprando votos, é muita gente querendo vender. E quanto mais pobre for a população, maior é o número de pessoas que compram votos. E quem mora em centros urbanos, ou quem mora em estados onde a qualidade de vida é um pouquinho melhor, como no sul, sudeste, nem imagina que isso acontece, mas eu vou te falar ainda mais nessas cidades do interior, do nordeste, do norte, do centro-oeste, lá na Amazônia, isso acontece muito. Aliás, não é que acontece muito não, é que quase todo mundo vende o voto, quase todo mundo. Aí, olha só, eles constroem a igreja evangélica pra fazer isso, ok? Com dinheiro público, imagina dinheiro de educação, em vez de pagar salário pra professor, em vez de construir escola, em vez de reformar escola, de comprar giz, reformar, tudo mais, não, construir igreja evangélica pra pastor corrupto, pastor safado. Aí, olha só, o Bolsonaro está mais do que incriminado, qualquer investigação séria, a primeira coisa que faria era o seguinte, convocar os prefeitos que estão denunciando, depois de convocar os prefeitos, convocar os dois, depois reconvocar o ministro, porque obviamente os depoimentos dos prefeitos vão fazer o ministro cair em contradição, e depois, no final, convocar o Bolsonaro pra saber, aí Bolsonaro, qual que era a sua? Por que você mandou esses dois? O Bolsonaro, obviamente, vai falar, não, eu nem sei quem são, só que os pastores são amigos da Micheque, são amigos da esposa do Bolsonaro. Aí fica a coisa cada vez pior. O Silas Malafaia já falou que esse ministro tem que ir pra nunca mais voltar, que ele está acabando com os evangélicos, começou uma briga da bancada evangélica, a bancada evangélica começou a se irritar com o Bolsonaro e continua irritada, porque o Bolsonaro deu o Ministério da Educação pro Centrão, ou seja, agora esse esquema todo, em vez de ser pra construir igreja evangélica, vai ser um esquema pro Centrão roubar dinheiro, não pense que eles não vão roubar, olha aqui a cidade de Avaré, em São Paulo. E o seu governo tá acabando com o Brasil.